Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, assim, eu não começo o programa com o mesmo sorriso, com notícia muito boa. Desde mais ou menos umas 8 horas da manhã, que eu recebi uma ligação do meu amigo Gibão de Cor, o Roosevelt. E ele me trouxe uma notícia não tão boa. Perdemos hoje um grande mestre, amigo, irmão, grande artista no coro, o Biagio. Meu querido amigo Biagio, há muitos anos mesmo, trocando experiências, trocando ideias. Ele, que me foi indicado por João Dantas, quero mandar um abraço mesmo aí pra João Dantas em Campina Grande. E eu estava nos preparativos em 2019 pra fazer o filme Juriti. E o João disse, olha, eu conheço um cabra bom demais, demais, demais. Pra fazer, ele vai fazer exatamente como você quer. Você passa as informações, as fotos, tamanho, tudo direitinho e ele faz. E aí, foi fogo e pólvora, né? Boom! Conversamos muito, traçamos ideias e, pra minha felicidade, Biagio fez essa obra de arte. Aqui, gente. Ó, os cabelos, tudo bonitinho aqui, ó. Olha a carapuça. Ó, gente. As moedas originais. Desenho aqui do Juriti, né? Que foi usado no filme Juriti. Era mais claro, veja que ele já escureceu, né, Roosevelt? Aqui. E nós... Fazemos parte desse grande universo que é... O cangaço. Prestamos uma homenagem hoje ao grande mestre, Biagio. Ó. Aqui que a câmera ficou um pouquinho coisada. E é isso. Que Deus te coloque num bom lugar. O enterro em João Pessoa. É... Muito triste. Muito triste mesmo. Porque tem pessoas que chegam, né? E o grande legado do Biagio foi indicar Roosevelt pra dar continuidade a esse trabalho de construir objetos, réplicas do cangaço, no qual hoje eu tenho... Tá chegando a da Maria Bonita, o chapéu. E eu tenho o do Lampião e o do... O do Lampião de 36 e o de 38. Feito por Roosevelt, né? Mas tudo começou com o Biagio. E é isso. Gostaria muito que vocês se inscrevessem, continuassem aqui, nosso cangaço na literatura. Tivemos uma viagem ontem. Fui com o Gabi pra... Crisópolis. Fomos lá ver a estátua do... 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 Do Antônio Conselheiro. Que foi muito bom. Muito bom mesmo. Lembrando também o Júri Épico, que acontece dia 11 e 12, em Petrolina. Estarei lá palestrando em Petrolina, na sexta-feira, no sábado acompanhando. Mandar um abraço pra todos os juristas, advogados, promotores, que vieram me procurar, porque será o julgamento do cangaceiro cabeleira. Vai ser muito lindo, eu tenho certeza muito. Quero mandar um abraço, um obrigado aí pro Wagner. Mesmo, sei que tá uma correria danada. E estarei lá. Meus queridos amigos, Aruxa, vai estar por lá também. E tantos outros. Gostaria também de oferecer a vocês meu livro Zé Baiano e meu livro Cabeleira. Que ajuda bastante na nossa viagem, como nós fizemos uma viagem ontem. E ajuda bastante. Desculpa ter me alongado um pouquinho aqui nesse começo. O pessoal reclama muito. Mas muito mesmo. Eu sei que vai reclamar bastante. Porque nós demoramos passando as informações e tal. E é isso, né gente? Não podemos fazer nada. Nós temos que fazer... Isso, deixa eu ver aqui. Ó. No livro Lampião e os Interventores, de Luiz Rubem. Esse aqui é um livro muito bom. Eu já li todos os livros do Luiz. E queria mais pra ler. Sério. Ó. No... Jornal de Alagoas. Quinta-feira, 4 de agosto de 1938. Logo após a morte de Lampião. Onde já existia, assim... Muita gente já dando depoimento. Muita gente já... Sendo entrevistado. E a criatividade também é absurda. Uma das coisas que mais me perguntam sobre Lampião e outros cangaceiros é se eles faziam composições. Se eles escreviam músicas. Se eles cantavam. Gente, o nordestino, ele tem a música no seu DNA. O forró, o chote, né? Por isso... Tanto que nós... O forró é um... Por exemplo, é um... Um ritmo tipicamente nordestino. Você tem o baião. Você tem grandes representantes da coisa. Como o do Givaldantas. Nós temos aí... O Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Dominguinhos, Marinês e sua gente. Grande Marinês, né? Clemilda. Não precisa... Passaria o dia inteiro aqui citando esses personagens. Então, assim... Alguns cangacetes tocavam sanfona, o pé de bode, etc. Eles faziam festas, participavam de forrós. De festas... Inclusive o nome do filme Baile Perfumado. Tem toda a relação. Tem, inclusive, as festas famosas na casa do Dona Generosa. E isso... Não vem ao caso. Porém, eu gosto muito de mostrar... Provas... Jornalísticas, jornais... Entrevistas, claro. Nós temos o Volta Seca, que gravou o disco Música do Cangaço. Vocês estão vendo aí na tela que ele gravou. Eu tenho um original. Quero agradecer imensamente ao Wendel mesmo, que conseguiu fazer a ponte aí. E nós conseguimos esse maravilhoso exemplar. Então, no jornal de Alagoas, quinta-feira, 4 de agosto de 1938, tem o título... Virgulino amava, vírgula, etc. Aí o jornalista disse... Ouvi no sertão a cantoria preferida por Virgulino, quando entre tiros e facadas assaltava qualquer localidade. Prestem atenção na letra dessa música. De todas que eu vou ler aqui. Prestem atenção. E piamente. Faço, inclusive, um desafio pra você que é artista, que é cantor, que toca violão, que toca sanfona, que canta forró. Todos, pra tentar musicar, o violeiro, tentar musicar isso aqui. Eu vou ler compassadamente. E quem quiser a foto, as letras aqui direitinho, entre em contato pelo número que tá aqui. Se muita gente me mandar, quem me mandar, quem gravar isso aqui, me mandar em vídeo, Eu vou colocar aqui no programa. Posso fazer até um programa especial com esses vídeos gravados, né? Vamos lá. Ó. Primeira. Ô mulher rendeira, ô mulher rendar. Chorando por mim não fica, só luçar vai no bornar. As bonitas vai comigo, as feias pra quem quiser aproveitar. Repetindo. Ô mulher rendeira, ô mulher rendar. Chorando por mim não fica, só luçar vai no bornar. As bonitas vai comigo, as feias pra quem quiser aproveitar. Ou então, quem quiser moça bonita, mande lampião buscar. As bonitas traz no bornar, as velhas na ponta do punhar. Oxe. É sério, é o que tá aqui. Quando aumentava a fuzilaria, os cangaceiros citavam o nome dos fascínoras, rimando extraordinariamente. Gente, agora que é espetacular. É lampião, é ponto fino, é arvoreda e volta seca. É zé baiano, é moderno, é zé sereno e João Mourão. É nevoeiro e fortaleza, é fortaleza e é gato beija-flor. É esperança, antônia e grácia, é cocada e azulão. Repetindo. Pegaram aí já? Contando suas farrombas, Capitão Virgulino entoava. O povo de Mata Grande mais antes quer ver o cão, de que vê na ponta dele o Curisque Lampião. Repetindo. O povo de Mata Grande mais antes quer ver o cão, de que vê na ponta dele o Curisque Lampião. Desde aquele tempo, os dois cangaceiros já viviam unidos como chefes de grupos. Os cabras, quando queriam adular Virgulino, cantavam. As moças de São Francisco são pobres, mas têm ação. Guarda-queijo e raspadura para o borná de Lampião. Repetindo. As moças de São Francisco são pobres, mas têm ação. Guarda-queijo e raspadura para o borná de Lampião. Veja que aqui ele fala raspadura. Por isso tudo vê que o célebre Lampião era mais sentimental que muita gente boa. Que fantástico, gente. Que fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Inclusive aqui na sequência diz assim. Usava óculos talvez por vaidade. Que seriam. Vocês querem que eu fale sobre essa matéria aqui dos óculos, vaidade? Qualquer coisa eu vou até, para ficar bem legal, lá em Laranjeiras e leio esse texto aqui. Tem muito texto bom. Valeu, gente. Esse é o nosso cangaceiro na literatura. Estou já fazendo viajar, mas trarei todas as informações do julgamento para vocês. Farei matéria na sexta-feira. Vou gravar minha palestra sobre o Cabeleira. E vou entrevistar o pessoal. Vou gravar como nós fizemos em 2019 com o Lampião. Que deixo aqui no comentário fixado. E deixo aqui na descrição. Para vocês já irem entrando no clima. Para saber o que é mais ou menos o que esperar desse julgamento. É um evento fechado. Provavelmente está esgotado. Eu não sei se a Ruxa já vendeu. Porque ela estava com um para vender. Vou deixar o número aqui. Quem estiver interessado em comprar, entre em contato e eu passo o número dela. Se já vendeu, aí já vendeu, aí a gente pede desculpas. Valeu. Tchau, gente. E esse é o nosso cangaço na literatura. E até sábado. Sábado não. Sexta. Valeu.